E aí, quer ouvir mais uma, mais uma? E aí, Didi? E aí, Didi? E aí, mano? Quem falou que não ia botar, velho? Olha o maestro aí de novo, caralho Mas só tem uma pergunta, velho, que é de costume, velho E aí? Já achou que eu esqueci da vinheta, caralho? E aí, pesado no beat? Mais uma nova do MJ, do Kelvin, ou fez papo? Mais uma nova do Kelvin, ou do MJ, fez papo? Hehehe, tá preparada? O que? O que? Jogo bum 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 Granada, explode na minha vara Eu sei que tu se abarra Pode soltar, então vai Vai tarada, rei tarada Vai tarada, rei tarada Vai tarada, rei tarada Eu sou MJ e parto, passo macete Esse é o que é o vinho pra tu, passo macete Vem fumar maconha sentando no meu cacete 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 E o verde e o do verdinho As meninas salietes que gostam de tomar vara, toma vara da gente Um verde e um do verdinho pras meninas salietes Que gostam de tomar vara, toma vara da gente E o verdinho do verdinho, a menina Salié Que gosta de tomar vara, toma vara da gente Um verde, um do verdinho, pras meninas salientes Que gostam de tomar vara, toma vara da gente Vem fumar maconha sentando no meu cacete Vem fumar maconha sentando no meu cacete Vem fumar maconha sentando no meu cacete Aí, aí, pra concluir, pra concluir Quem gostou, gostou, quem não gostou, continua sem gostar E aí, Didi, e aí, Didi E aí, mano, quem falou que não ia me botar, amigo? Olha o maestro aí de novo, caralho Mas só tem uma pergunta, velho, que é de costume, velho E aí, você achou que eu esqueci da vinheta, cara? E aí, pesado no beat? Salve engraçado, hein, que eu vi